Discussão única do Projeto de Lei do Executivo, número 19, barra 2019. Estabelece normas gerais e procedimentos para regularização fundiária urbana, reúrbe e regularização edilícia informal. Reino, município de Jacarim e das outras providências. Autoria, prefeito municipal Isaia José de Santana. O projeto está em discussão. Boa tarde a todos. Cumprimento a mesa em nome do presidente Abner, os munícipes que nos acompanham aqui na galeria, em nome da Rosa, do Alex, e nos assistem pela TV Câmara através da internet e da TV. Bom, primeiro gostaria de explicar para a população de Jacarim, que está presente, do que estamos votando hoje. Trata-se de um projeto de lei de autoria do prefeito Isaia Santana, que tem por objetivo regulamentar os procedimentos de regularização fundiária e também a regularização edilícia informal totalmente embasado e focado na Lei Federal nº 13.465, de 11 de julho de 2017. Lei essa recentíssima, mas que trata de um assunto extremamente antigo e delicado em nossa cidade, que é a regularização das moradias daqueles que não moram em situação regular no nosso município. Sob o olhar jurídico, o projeto, a nossa Carta Magna, a Constituição Federal de 1988, garante seu artigo 5º a todos os cidadãos, a dignidade da pessoa humana e da cidadania, bem como o direito a uma moradia digna. Diante disso, a Fundação Prolar de Jacareí, instituição de grande utilidade pública, que zela pelas políticas públicas voltadas à habitação, que atendam à população de baixa renda no nosso município, em condições de risco e ou vulnerabilidade, e é responsável por cuidar da regularização fundiária, urbana e edilícia informal em nossa cidade, em conjunto com outras secretarias e órgãos. E aí, Arildo, vejo aí, essas deveriam ser realmente as funções da Fundação Prolar. E daí vai uma crítica aí construtiva na sua administração, na administração do seu partido, do PT, quando desviaram mais de um milhão e duzentos mil reais do cofre dessa autarquia tão importante do nosso município. Então chega, a gente, vereador, tem que subir aqui na responsabilidade e tem que ter a responsabilidade, Aderbal, do discurso combinar com a prática. Então, quando a gente fala em fiscalização, faz críticas, a gente não pode esquecer o passado, o que votaram e o que fiscalizaram. A presente propositura busca, então, incorporar e regularizar os núcleos urbanos informais, criando normativas específicas para o uso de ocupação e urbanização dessas áreas, de modo a integrá-las ao planejamento urbano, garantindo níveis adequados de habitalidade e a adequação dos núcleos informais às normas ambientais e urbanísticas vigentes. Para fundamentar ainda mais a importância desse projeto, no município de Jacareí, em 2010, constavam cerca de 5.500 lotes ocupados irregularmente na zona urbana. No bairro do Rio Cumprido, por exemplo, à época, eram cerca de 1.200 ocupações urbanas informais em outras regiões, como Jardim Pedramar e o Campo Grande, foram registradas em Caio da Bairro cerca de 600 pessoas vivendo sem qualquer título garantidor de direitos reais sobre o imóvel em que habitavam. E olha que situação delicada para essas pessoas. Isso gera uma série de consequências negativas, tanto para a população quanto para os órgãos públicos, pois, com o passar do tempo, a vulnerabilidade delas aumenta, já que não têm acesso aos direitos básicos garantidos pela formalidade perante ao poder público, gerando problemas sociais, urbanos e ambientais provenientes da ocupação desordenada do território municipal. Mas o que essa lei vai beneficiar os munícipes efetivamente? Diante de todos os objetivos de integrar a formalidade e garantir uma melhor qualidade de vida para essas pessoas, o projeto de lei se destaca pela criação de unidades imobiliárias compatíveis com o ordenamento territorial urbano e a constituição sobre elas de direitos reais em favor de seus ocupantes. A concretização do princípio constitucional da eficiência na ocupação e no uso do solo, a prevenção e o desestímulo à formação de novos núcleos urbanos informais e a possibilidade da possibilidade de participação dos interessados nas etapas do processo de regularização fundiária. Por fim, quero resumir toda essa importância do projeto visando atender à Constituição Federal e às leis federais e o Estatuto da Cidade, assegurando assim às famílias jacarienses que se encontram em situação de ocupação informal a oportunidade de serem, de terem reconhecidos os direitos sobre o imóvel em que vive, devolvendo a elas a dignidade. A gente teve, no último final de semana, no bairro 1º de Maio, entregando cerca de 300 títulos para a população daquela região e alegria no olhar daquelas pessoas, Rosa, de receberem o título, a sua escritura e poder bater no peito essa casa, esse lote, agora é meu, meu de direito. E quero fazer um agradecimento ao vereador Luiz Flávio que ontem na reunião contribuiu muito com algumas emendas propondo, enriquecendo, ajudando o governo a enxergar determinados fatos que poderiam ser alvo de ações do Ministério Público então, obrigado Luiz Flávio, parabéns aí pela sua atuação como vereador e o que a gente sempre conversa, somos amigos, aqui não tem revelidade, sou amigo do Luiz Flávio, amigo do Arildo e sempre com a responsabilidade da gente pautar nosso mandato onde acima das bandeiras partidárias estejam de fato o interesse da população de Jacarei. e deixo aqui já meu voto favorável a este projeto. O projeto continua em discussão. Primeiro, quero cumprimentar a todos, dizer que para mim é um orgulho votar este projeto aqui na casa de hoje porque quando fui presidente da Prolar mal eu poderia imaginar que seria vereador aqui hoje poderia contribuir numa legislação que eu sinto muito por não ter conseguido fazer enquanto presidente da Prolar porque Jacarei nunca tinha regularizado um bairro e a gente iniciou esse processo com todos os demais servidores da fundação Prolar. É muito importante a gente reconhecer a participação dos servidores nos processos de regularização. Sozinho a gente não faz nada. então eu tinha uma equipe bastante importante na Prolar que fizeram a Cleia inclusive que está aqui que fez parte dessa equipe que ajudou a gente iniciar esses projetos então para mim é uma alegria muito grande poder vir e discutir a questão da fundação Prolar e me lembro bem que a fundação Prolar ela só construía casas segundo a legislação era só construção de casas e nós fizemos e promovemos uma alteração na lei da Prolar para que ela pudesse também regularizar bairros isso foi um marco importante para Prolar porque a regularização não estava na competência de nenhuma secretaria mas na medida em que a gente alocou a competência da regularização na fundação Prolar as coisas começaram a caminhar começaram a andar e tive a felicidade ainda enquanto presidente da Prolar entregar os termos de legislação de posse para os dois primeiros bairros que a gente conseguiu regularizar que era o Jardim do Vale e também o Jardim Vera Lúcia e vários processos foram iniciados e para que a gente tenha uma ideia de como é complexo eu já deixei a Prolar já vai fazer três anos e meio e o primeiro de maio nós tínhamos conseguido aprovação no Cidade Legal conseguido fazer um início de projeto e agora a administração conseguiu terminar concluir e finalizou nas entregas das escrituras públicas quando eu falo que a fundação Prolar é importante para regularização a gente não pode só entender que a fundação Prolar só faz a regularização jurídica não ela também pode investir com o seu orçamento em obras de infraestrutura de asfaltamento obras que vão fazer e causar uma qualidade de vida nesses bairros porque regularização não é só entregar a escritura é muito mais do que isso junto com a escritura nós precisamos levar qualidade de vida qualidade de meio ambiente qualidade na área na área social é isso que está integrada na regularização são esses vetores esses princípios importantes que precisam caminhar juntos numa regularização e aí eu sou bastante favorável que a fundação Prolar realize a venda dos seus imóveis esses que estejam em condomínios onde não é possível você construir moradia popular para que criem mais receita gere mais receita para a fundação Prolar poder dar conta de fazer obras estruturantes nesses bairros e nós conseguimos ter um avanço bastante significativo no Rio Cumprido que é um acordo de regularização que está na justiça nós conseguimos avançar no primeiro de maio iniciamos as primeiras ruas no 22 de abril e agora o atual governo está complementando porque na verdade nós precisamos levar a qualidade de vida para esses bairros e havia Dona Ana e o Jorge que estão nos acompanhando aqui o Jorge do Vila Branca e a Dona Ana do Rio Cumprido havia naquela época um grande folclore ah, mas pode fazer obra em bairro que não é regularizado perante cartório de imóveis ah, mas posso levar asfalto para um bairro que ainda não tem escritura então esse folclore ficava na cidade e na verdade pode desde de 2007 onde teve a edição da primeira lei que é 11977 barra 2007 já autorizava que os municípios pudessem fazer obras de infraestrutura nesses bairros ainda que não regularizados juridicamente ou seja aqueles bairros que ainda não tinham a escritura pública e foi por essa razão que nós fizemos esses investimentos iniciais desses bairros porque não dá para essas pessoas ficarem aguardando até a escritura pública que às vezes leva 12 13 15 anos no barro na falta do saneamento sem energia então já que você pode fazer essas obras em bairro em processo de regularização nada mais justo que os moradores já serem contemplados com essas melhorias e eu penso também que agora cria para o poder público uma outra questão que eu acho que é fundamental de a gente fazer um plano específico de regularização esse plano deve conter os bairros que serão regularizados os prazos que serão regularizados as obras que serão realizadas para que para que o município possa durante a elaboração da lei orçamentária canalizar recursos para esses bairros e esse plano é que orientará é também uma questão que eu sinto muito e não ter conseguido realizar enquanto presidente da Prolar porque eu acho que o plano ele orienta os investimentos do município em regularização fundiária eu fiz algumas emendas aqui mas quero dizer que uma eu acho da maior importância que a lei federal ela prevê já a realização de obras nesses bairros sem contudo ter as escrituras públicas e eu fiz essa emenda que é a emenda número 9 só pedir atenção aos vereadores que essa emenda é importante o que essa emenda diz as obras de implantação de infraestrutura essencial de equipamentos comunitários e de melhoria habitacional bem como sua manutenção podem ser realizadas antes durante ou após a conclusão da REURB que é o projeto de regularização urbanística por que que eu deixei essa questão amarrada na lei municipal porque ficava aquela questão mas pode fazer não pode agora está inclusive se caso os vereadores aprovarem aqui essa emenda estará inclusive na lei que o município pode fazer obras independente de terminar a regularização jurídica desses bairros isso é importante porque às vezes tem obras que a gente faz aí muitas muitas vezes promotor ou promotora ou alguém que queira impugnar está lá no gabinete no ar-condicionado não concordo com a obra que foi feita no Rio Cumprido aí mete a caneta e depois isso vira um imbróglio judicial e quem sofre é a própria população agora que está aqui na lei não há nenhum motivo para se impugnar qualquer obra pública que seja feita desses bairros quero muito pedir o apoio do vereador Paulinho nessa emenda Paulinho porque você sempre nos questionou aqui com relação a isso e aí é importante que conste na lei para que possa dar uma segurança jurídica inclusive para prolar viu Fátima fazer essas obras inclusive para prolar e aí a outra questão que eu coloco aqui é com relação às APPs o código florestal foi alterado por conta da lei de regularização nacional para fazer também regularização em APP que é muito se diz também ah mas não pode regularizar em APP pode desde 2007 tem a lei que autoriza regularização em APP mediante estudo técnico ambiental e eu também estou trazendo para a lei fazer referência a esse artigo 65 são essas duas questões que eu achei importante trazer aqui na tribuna dizer para vocês que eu estou apresentando essa emenda conto com o voto dos nobres vereadores especial também do Paulinho do Rio Cumprido para que a gente dê segurança jurídica e esses bairros enfim possam ser regularizados possam ser levar lá qualidade de vida infraestrutura e meio ambiente muito obrigado senhor presidente por deixar terminar esse raciocínio aqui mas confesso que a campainha me atrapalhou muito obrigado viu o projeto continua em discussão com o voto Bom dia a todos A mesa Pessoal do Rio Cumprido Ana, seu Jorge, Zé Berto Paulinho, Deusdete, bom dia Fátima Bom, sem dúvida, como mencionado aqui O projeto da regularização fundiária É imprescindível para a agilidade Nas ações da regularização da nossa cidade Discutimos em várias nuances E eu como presidente da frente Junto com as comunidades Rio Cumprido, Vila Ita e outras Discutimos o andar na cidade Da regularização fundiária Mas o projeto Ela dá celeridade Ela dá rapidez Para essas ações Como pontuado em algumas discussões nossas Na audiência Na discussão junto com a promotoria A defensoria, com a presença do prefeito Com os nossos presidentes da Prolar E secretário do Planejamento Que vão nortear Vão regularizar E caminhar a regularização De cada bairro Rio Cumprido, Vila Ita Chacas Marilha E entre outras Deixar claro e pontual Dentro da lei De regularização Facilitará Também que não tenha Desvios Vamos dizer assim Nesse processo todo Como bem falado Tivemos várias discussões Principalmente com relação A infraestrutura Eu como Vereadora e médica Que trabalhei por anos e anos E continuo ainda atendendo Alguns lá do Rio Cumprido A gente sabe Que a infraestrutura Veio antes da regularização Em muitos bairros Exemplo Rio Cumprido Então ele não pode Estar atrelado A regularização Ao fato de eu ter O meu direito constitucional Que é saúde Direito de ir e vir A casa Trabalho Habitação E assim vai E esse projeto Ele facilita isso Com algumas emendas Alguns membros da própria frente Que colocaram isso Para ratificar Mas também Acelerando esse processo Como bem mencionado anteriormente Quero aqui Pensar E ratificando a fala Na audiência Que o prefeito havia dito Que com a aprovação Desse processo Logo Bairros como o Rio Cumprido Nós ouvimos isso Terá já o seu registro Em cartório E os próximos passos virão Rio Cumprido é um deles Existem outros Outros bairros Que também tem essa necessidade E esse projeto Ele diferencia muito bem isso Os bairros que são De interesse social E aí os moradores Que são de interesse social Que estão em locais De interesse social Não serão excluídos Mesmo tendo essa parceria Entre a Prolar E a Secretaria de Planejamento Vida e Rio Cumprido Continuarão tendo Dentro do seu escopo Áreas que são De interesse social Assim como as de área De interesse específico Eu acho que Além dessa infraestrutura A questão de você ter A regularização da casa Propriamente dita Também facilita esse processo E garante também Vamos dizer assim Uma certa Uma economia A esse morador De interesse social Porque antes Com a legislação federal A gente regulariza O solo O terreno Não a própria Identificação Dentro dos padrões Que o conselho Dentro dessa regularização Dessa proposta Da regularização Vai nortear A sua estrutura O seu tamanho De que forma Possa estar Para esse morador De uma forma Segura Coerente E Garantindo O seu direito A moradia Então sem dúvida O projeto É mais um passo Temos mais Não é Fátima Adiante Para a regularização Nesse nosso município Mas é um grande passo Para isso Sem dúvida Não tem como Presidente da regularização Não ser favorável Mesmo porque Esse projeto É fruto desse trabalho Que se iniciou Lá em 2017 Com a Prolar Com a Prefeitura No modo geral Com a Frente de Regularização E com a presença De todos os vereadores Dessa casa Todos deram A sua contribuição Junto com os moradores Sempre juntos Porque quem vive isso Dia a dia É cada um de vocês Então essa construção É que sedimentou Esse primeiro passo Primeiro passo Que é este projeto Obrigada a todos Projeto continua em discussão Boa tarde a todos Especial A política pública Da habitação Hoje representada Pelo Poder Executivo Moradia de interesse Social Ser de fato Uma política pública De responsabilidade De cuidar do território Porque a gente imagina Que esse projeto Estamos discutindo hoje Ele vai cuidar De várias áreas As áreas ocupadas Públicas e privadas Loteamentos privados Que foram construídos De forma irregular E hoje E hoje Muitas pessoas Que tiveram a possibilidade De adquirir Seu pedacinho de terra Naquele espaço É o mais sagrado Para eles E por isso Que eu lembro Quando eu trabalhei Na Prolar Tinha lá Assistente social Dona Elza Hoje aposentada Ela dizia Moradia é dignidade Por isso que eu trabalho No setor social Com muita atenção E muita dedicação Às pessoas Que residem lá E de fato Moradia é dignidade E eu tive o prazer Também de representar A cidade de Jacareí Como conselheira nacional Em 2001 Onde na atual presidência A gente Votou a nível nacional O Estatuto das Cidades O Estatuto das Cidades Ele chama A atenção E a responsabilidade Nesse quesito De moradia Do urbanismo Das áreas De preservação ambiental E esse é um desafio Muito grande Daí a gente encontra Com a lei 5.000 160 de 2018 Que ela Traz a diretriz Para a política Municipal de habitação E também A criação Do Conselho Municipal De Habitação E Interesse Social O qual Nesse ano A gente fez Uma adequação Envolveu mais a comunidade Envolveu mais técnicos Que vai ser Uma ferramenta Para juntar Com o que nós Estamos discutindo hoje A lei de regularização Fundiária É muito importante Falar Que é um desafio Para a Fundação Prolar Porque No anexo Que ela colocou Ela traz aqui Várias áreas Por conta Que essa lei Ela já é É uma lei Federal E nós estamos adequando Conforme a realidade Do nosso município E essa lei Ela diz Que As áreas Que serão Regularizadas São A de conhecimento Do município No qual No qual Tem o congelamento A partir de Dezembro De 2016 Então Essas áreas E daí Você pega O cadastro Que hoje Existe Na Fundação Prolar Tem Chacras Marília Ainda Falta Alguma coisa Jardim Paraíba Avenida Mississipi Ali a comunidade Que a gente chama Comunidade Nossa Senhora Aparecida Lagão Azul Tem uma área Que estava Constituída Antes de 2016 Agora a gente sabe Que tem a ocupação No qual o Vamir Fala bastante aqui Que foi Há poucos anos Acho que não deve ter Um ano Aquela ocupação Já com mais De 300 famílias Jardim do Vale A hora Lá do Rio Paraíba Primeiro de maio A gente viu A festa Da comunidade Da comunidade Receber 300 títulos E a gente viu O brilho nos olhos Daquelas pessoas Trabalhadoras Conjunto 22 de abril Tem uma área Vera Lúcia Bela Vista 1 e 2 Campo Grande Aquele conjunto Habitacional Rio Comprido Porto Velho O Bairrinho O Cepinho Que lá tem Uma coisa Para ser regularizada Veranei Ijal Veranei Irajá O Jardim Panorama Ali descendo A Teodora Resende Nós temos uma área Que precisa de atenção Mas o desafio Eu entendo Da Prolar E aí A gente Chama a atenção Do executivo Porque não é um problema Só da Fundação Prolar São Essas ocupações Que nós estamos vendo Do nosso município Que está crescendo A gente sabe Do déficit habitacional Sabe da dificuldade O valor O valor hoje De mercado Do aluguel Então joga Essas pessoas Para que ocupe espaço E faça ali Uma tenda E construa Um barraco De madeira Constrói quatro paredes E vai morar E está aumentando isso Na nossa cidade Então a gente parou Em 2016 Mas várias ocupações Estão acontecendo E eu entendo Que precisa De uma vigilância Da secretaria De planejamento Da secretaria De segurança Do cidadão Da Fundação Prolar E da assistência social Porque senão Daqui a pouco A gente não consegue Minimizar isso Mas o desafio É muito grande E a gente entende Que Cada localidade Dessa falada Ela tem Um diferencial Um trabalho diferenciado E aqui A gente vê muito Como fala no campo Do serviço social Cada caso É um caso E assim A faixa Que a Fátima E toda a diretoria Da Fundação Prolar Eles têm noção disso Cada localidade É situação diferente Então a gente pega ali Por exemplo E também É legal a gente Se situar um pouco No tempo A gente pega ali Comunidades Com quase 50 anos Por exemplo A do Mississipi A do Porto Velho Jardim Paraíba Daí tem as comunidades Mais novas De 10, 14 anos Que é o Vila Ita 2 O Vila Ita 1 Também precisa Regularizar a documentação Mas o Vila Ita 2 É mais agravante Porque ali Falta o índice básico E aqui Eu vou pedir A sensibilidade Da Fundação Prolar Da diretoria técnica É Primeira coisa Adiantar o cadastro social De cada moradia Porque como lá Vou pegar o Vila Ita 2 Lá Ainda É gato Como diz Na linguagem popular De comunidade Na qual eu gosto De falar Porque eu tenho que falar Aqui para a comunidade De qual me trouxe Aqui onde eu estou Então a gente vê O Vila Ita 2 Água e luz Então se a gente faz Um cadastro social Dá prioridade Com um cadastro social Dessas áreas Porque cada uma Vai ter o seu tempo De regularizar 100% Eu entendo Que seja necessário Fazer um cadastro social De moradia Por moradia E Colocar água E luz Porque eu acho Que não dá Para conceber Uma localidade Sem água Sem luz Então a gente vê Que eu acho Que tem que ser Tem que ter Essa sensibilidade De verificar Ali foi no governo Do Isaías Que teve a sensibilidade De colocar Quatro torneiras Para atender A comunidade do Porto Velho Que recebia Carro-pipa E a gente sabia Que naquela ocasião Da administração Antiga Faltava fiscalização Porque ia caminhar Um pipa Para as famílias E acabava enchendo Piscina de moradores Com uma condição Melhor de vida Hoje não tem isso Porque hoje Tem torneiras lá Que as pessoas Elas Enchem sua caixa D'água Ela enche O seu tambor E tem a sua higiene Garantida Mas não é A A correta A correta É ter água Na sua torneira Da sua casa Por isso que Eu aqui Eu peço A sensibilidade Da Prolar De rever Assim Eu sei que está Tem um programa Um planejamento Eu acho que tem que ter Planejamento Toda secretaria Toda política pública Mas nesse sentido Regularização fundiária Eu peço O olhar Para essas Áreas Que estão Dentro Da regularização Que estão Compostas Já constituídas Desde dezembro De 2016 Que se não tiver água Se não tiver luz Que seja emergente O cadastro social E a solicitação De colocar água E luz Porque é questão A água em especial É questão de saúde E higiene E aqui A gente tem que votar Favorável a essa lei E nós vamos estar Acompanhando aqui Porque aqui a gente tem A frente Dos vereadores Como foi dito Pela vereadora Doutora Márcia Fizemos várias reuniões Vários debates Sobre essa questão O que nós não podemos É parar no tempo Nós temos que ser Representantes do povo Para que a gente veja O desenvolvimento Da nossa cidade E moradia Habitação É muito importante O projeto Continua em discussão Boa tarde a todos Estão assistindo em casa Nesse momento O pessoal que já está Nas áreas Da nossa cidade Também Depois vai assistir também Esse projeto É um projeto Muito bom Para a cidade de Jacareí Também Para quem Entrou nessas invasões Aqui Há muitos anos Né Então eu quero Destacar aqui Por exemplo É Aqui ó Lucros Com estudo Regularização Avançando Chacra Marília 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 Lá do lado São Silvestre Jardim Paraíba Área pública Avenida Minicípio Área pública Lagoa azul Graças a Deus Já deram os documentos Lá Para aquele povo Ficou 26 anos Para pegar esse documento Jardim do Vale Área de Pepe Primeiro de Maio Foi entregado Os documentos Que foi o primeiro de maio Agora Os parabéns A secretária Está aqui E também Isaia Santana E o povo Os funcionários Da Prolar Que tiveram Uma tarefa Muito grande Naquele local Para fazer esse documento Conjunto 22 de abril Vera Lúcia Bela Vista 1, 2 Também Está em andamento Para entregar Todos os documentos Parque Minha Lua Área pública Campo Grande Conjunto Habitacional Aqueles predinhos Está ali Para também Ser regularizado Rio Cumprido A metade do Rio Cumprido Está asfaltado A outra não Vai ser regularizado também Porto Velho Área pública Bairrinho Área privada Cepinho Vila Ita 1 e 2 Veranei Ijal Jardim Pedramar Jardim Panorama 20 bairro 20 bairros Na cidade Para ser regularizado E aí Eu digo Para vocês O seguinte Eu Verador Valmir Que tem 45 anos Que moro No Parque Minha Lua Acompanhei Acompanhei Muito bem Essas invasões Na Zara Lá atrás Com outros prefeitos Primeiro de maio Ela começou a invasão Na cidade de Salvador Aí veio para a Câmara Ficaram três dias aqui na Câmara Para depois Conseguir para o primeiro de maio 22 de abril Para ter esse conjunto Essas casas popular Lagoa Azul Começou Uma invasão Em 1993 Toda essa Zara Invadida É porque A verdade O governo federal Os presidentes da república Não olham para gente carente O que eles lembram de gente carente Sabe quando? Era a época do voto A época do voto ele lembra Entra na favela Massa a barro Pega a criança Tira a foto E depois larga lá Vai largando lá Eu estou acostumado com isto Eu, vereador Valmir Estou acostumado com isto Mas se eles também Não fizer isto Eles não tem casa popular Não tem casa popular Eles ficam o resto da vida Pagando aluguel Rio Cumprido O presidente está aqui Quanto tempo você mora lá? Se você está lá Porque você não tinha consoe De comprar um outro lugar Você tem que ir lá Entrar na invasão Para defender É O leite das suas crianças Quem que quer morar em favela? Quem que quer morar em barraco? Ninguém quer Mas vai Por quê? Vai Porque a necessidade Obriga você a ir Porque é triste Quando você está sem emprego E paga aluguel E chega em casa A mulher ainda fala Que você não arrumou serviço? Não Ai Você é preguiçoso Não é preguiçoso Não tem emprego Sendo despejado A justiça Andando em cima Para sair de casa O proprietário Do terreno Eu não sei Que cara feia Todo dia A tarde Que não tem dinheiro Para pagar Não paga água Não paga luz E aí Você tem que fazer o que Gente Você tem que procurar O melhor O melhor É morar em barraco Melhor é morar em barraco Eu tenho fé em Deus Que essas áreas Vão ser regularizadas Para quê? Também Para pagar os impostos Para a cidade de Jacarei Pagar os impostos Pagar o PTU Pagar a taxa de lixo Pagar Tem gente Que está morando Na área pública Que eles têm Supermercado Farmácia Quanto de gente Reclama o vereador Eu tenho guarda-livro Quando eu vou abrir um bar Tem gente que não tem Não é que ele Não quer abrir É que ele não tem Direito de abrir Porque não tem Não é regularizado Explica isso para eles Então quanto de imposto Não vai dar Para esse povo aqui 20 bairros Quanto de gente Que mora Nesses 20 bairros Quanto que vai ajudar A nossa saúde Da cidade de Jacarei Quanto que vai ajudar Para fazer um asfalto Em outros bairros Vai ser muito Ô louco Já venceu o meu tempo? Estou entendendo lá Vereador Valmir Só uma parte só Vereador Valmir Do Rio Cumprido Não é só invasão não A maioria lá Comprou da Prodeza O terreno Só para falar isso Para o senhor Ô presidente Por favor Um pouquinho só Eu quero mostrar Agua Azul 2 Aqui essa foto Olha Estou morando em barraco 300 barraco Quero mostrar Quero mostrar isso aqui Esta aqui também Por favor Quero mostrar isso aqui Que nós tivemos lá No domingo 300 barraco Se Deus quiser Um dia vai ser Regulizado também Igual os outros Estão fazendo Obrigado a todos Desculpa Passar esse tempo aí Porque quando a gente Fala Eu acho que não deu Sete minutos Não é possível Projeto continua em discussão Senhor presidente Eu vou falar daqui mesmo Eu quero contribuir também Esse projeto é muito importante Para nós Eu acho que Para provar mais ainda A Fátima que está ali Junto com a sua equipe Há bastante tempo Esperando Por esse projeto Se aprovado É com muita alegria Que Eu estou aqui Voltando esse projeto Hoje E dizer o quanto Ela é importante Para nós Principalmente nós Hoje Que nós temos Um grupo de pessoas Do Rio Cumprido Eu que moro No Rio Cumprido Agora esse mês Vai fazer 22 anos E a gente sabe A dificuldade que temos E hoje Nós temos Mais de 20 bairros Que ainda Falta regularização E com certeza Fátima Com essa aprovação Desse projeto Vai facilitar Muito o trabalho De vocês Está certo É uma coisa Que já estamos esperando Há muito tempo Nós do Rio Cumprido Lá tem Pessoas que estão Há mais de 35 anos Na luta Por o seu pedaço De terra Sua documentação Tá Eu estou Há menos tempo Que os três Nobres Que estão ali Então A gente sabe A gente sabe Como é difícil A gente fala Em manutenção Dos bairros Luiz Solaio pode contar Com o seu vereador Na emenda Porque será Será uma emenda Onde vai sim Da autorização Total Que a prefeitura Possa sim Entrar sem medo Algum De fazer Prefeiturias Dentro do bairro Porque nós temos Para lá o ano que vem Porque esse ano Nós não colocamos Orçamento Mas já tem Uma conversa Bem legal Com o prefeito O prefeito Vai ajudar Bastante lá Não só o Rio Cumprido Como outros bairros Eu falo do Rio Cumprido Porque nós estamos Em uma luta constante Como foi falado aqui Que 50% do bairro Está asfaltado Não está 50 Está 65% Do bairro asfaltado Mas mesmo assim Se 35% Está faltando É muita gente São muitas São sete ruas Sem asfalto Então a gente Vai trabalhar Vamos ampliar isso aí Contamos Fátima Bastante com o apoio De você Da sua equipe Que sempre tem Nos atendido Com Bastante dedicação Bastante empenho E agora vai ser melhor ainda Com essa aprovação Desse projeto Então Os outros bairros Eu tenho certeza Que também estão contentes Não vieram os outros bairros Hoje Mas tivemos A audiência pública Vieram vários bairros Foi uma audiência De tamanha importância Para cada um Colocar a sua opinião Colocar a sua dúvida Misturar algumas coisas Mas alguns Colocaram as suas opiniões Mas então Eu deixo aqui O meu recado A minha Alegria Por estar aprovando Desse projeto Hoje Votando favorável Aprovar Quem vai aprovar São todos os vereadores Mas a minha A minha votação De favorável E eu tenho certeza Que isso Que isso irá encaminhar A facilidade A facilidade Pessoal do planejamento Ele também Também vai entrar Eu falo da alegria Eu falo da alegria Porque eu sei como é Eu vivo Numa comunidade Onde nós estamos Lutando há muitos anos E tenho orgulho De morar no Rio Cumprido Ok Obrigado O projeto Continua em discussão Boa tarde A todos Aquele que nos assiste Público presente Eu não poderia deixar De falar Desse projeto Até mesmo porque Há mais de 20 anos Eu faço parte Dessa luta Dessa história Nos processos De regularização E a gente sabe Da luta Da população Dos moradores E que hoje vive Situação difícil Irregularizar O imóvel Desses moradores Na nossa cidade É muito importante E aí Eu faço uma menção Aqui Parabenizo A Fundação Prolar Pelo trabalho Que já vinha fazendo Antes de ser aprovado Esse projeto Aqui nessa casa Seguindo aí Uma legislação federal E que agora Eu tenho certeza Eu tenho certeza Que esse projeto Que nós damos Anuência A essas famílias Porque é difícil E aqui A gente tem Trocentos bairros Aqui na nossa cidade Com esse problema De regularização E a gente O vereador Flavinho Teve aqui E disse Que na gestão Passada Ele era o presidente Da Prolar Que começou-se Um trabalho E a gente Ao mesmo tempo Fica muito triste Vereador Flavinho Porque eu vou dar Um exemplo Aqui Um bairro Aqui na nossa cidade Que é tradição Todo mundo conhece O Cepinho É um bairro Que ali Aquela área Tem moradores Que moram ali Mais de 60 anos Quantas administrações Passaram por aqui E nada fizeram Para regularizar Para dar Esse título A esses moradores Que moram Ali na região Do Cepinho Que sofre também Com o mesmo problema Vereador Alucimar Com o problema Da água encanada Com o problema Do saneamento básico Com a poeira Nas suas ruas Com a falta De ônibus Essa é a dificuldade Do morador E muitas vezes Eles nos perguntam E a gente Muitas vezes Fica sem resposta Porque esses moradores Também pagam impostos Na nossa cidade Esses moradores Gastam seu dinheiro Aqui na nossa cidade De Jacareí E eu acho Que é nesse sentido Que a gente Tem que trabalhar firme E a gente vê Na alegria das pessoas Quando pega A sua escritura Na mão A alegria que dá Nessas famílias A gente sentiu isso No primeiro de maio Que a gente Esteve ali entregando Os títulos Aos moradores E vendo alegria A gente sabe Que a luta É grande Mas eu tenho certeza Se sem esse projeto Já houve esse avanço Aqui na nossa cidade Com esse projeto Eu quero ser um pouco Existe aqui dizer E a gente sabe O trabalho que faz O trabalho que faz Pela equipe Com essas questões sociais Mas ela não vê E ela não vê outro caminho Eu acho Eu acho Eu acho que é nesse sentido Que é importantíssimo Esse projeto E sem sombra de dúvida Nós temos certeza Que vai ser aprovado Esse projeto Para que nós possamos Trabalhar junto Para que nós possamos Regularizar todos os bairros Da nossa cidade Para dar assim Um pouco mais de conforto E segurança A nossa população Aqui de Jacareí O projeto Continua em discussão Senhor presidente Eu quero aqui contribuir Na verdade Os nobres colegas Já falaram De muitas coisas aqui Esse é um tema Que não esgota A discussão Porque sempre Nós vamos ter que tratar A questão da moradia Com uma questão Também prioritária No nosso município E Esse processo De transformação Que visa Na verdade Legitimar As famílias Com a posse Com a propriedade Em áreas ocupadas Que estão Desalinhadas Com a lei Do município Então Esse projeto De regularização Dos bairros É um avanço Eu diria Eu tenho que Que admitir E parabenizar A administração Atual Por ter Feito Esse enfrentamento Durante Esses dois anos Eu acredito Que está avançando Muito A meta É reduzir A desigualdade Porque eu acredito Que quando A gente promove A regularização Dos bairros A gente reduz A desigualdade Social A gente protege O meio ambiente E a gente faz Com que o município Avance No sentido De dar Mais qualidade De vida Para as famílias A gente sabe Que também Existem alguns pontos De resistência Porque É natural Que quando a pessoa Ela recebe Toda essa documentação Ela recebe A legitimidade Daquele local Onde ela Ela vive Com a sua família Isso também Vem acompanhado Depois Dos deveres Que essa Sociedade Essas famílias Vão acabar Assumindo Que é A questão De PTU A questão Das taxas Que o município Naturalmente Cobra E a gente sabe Que é uma luta grande Porque Tem toda a parte Do comentar Mas também Depois tem a parte Do que Por exemplo Lá em São José dos Campos Eu estava ouvindo Agora Esse tempo A respeito Das pessoas Que moram ali No banhado Por exemplo É uma área Que eles estão Fazendo uma desocupação Dali E existe o que Existe um convencimento Para tirar esse núcleo Dali E segundo A fala Da administração De São José dos Campos Eles Expondo Que a grande Dificuldade Era o que Era tirar Aquelas famílias Dali E levar Para um local Mas as famílias Iriam ter que Pagar a sua Conta de água Pagar a sua Conta de luz E muitos Ofereciam resistência Porque iam Para um local Que daí Teriam que pagar A água E a energia Então é um desafio Eu acho que Eu acho não Tenho certeza Que a regularização Dos bairros Tende a evoluir Então Eu quero aqui Parabenizar também O pessoal da Prolar E E também Fazer um registro Que o que Que a Prolar Ela Viabilize Pense com mais Com mais Vontade Com firmeza No sentido do que Das políticas públicas Das moradias Nós não estamos Tendo hoje A entrega De casas Precisamos investir Nesse sentido Também a questão Dos bairros populares Eu percebo Que está Atravancado Esse processo Dos bairros populares Existem outros Bairros também Que precisam Fazer o que? Ser Facilitados No desmembramento Dos seus lotes Porque a gente Sabe que Por exemplo Como por exemplo Lá no Maria Amélia No Jardim Colônia Existem lotes Que moram Duas famílias No mesmo lote Já tem as suas Casas construídas E precisam Fazer o desmembramento Dessas residências E eu não sei De que forma Mas a prefeitura Tem que encarar Isso também De frente Porque Muitas das vezes Eles dividem A sua água Dividem O seu consumo De energia E aí precisa Ser feito Essa divisão De propriedade Porque já tem Casa construída E casas distintas Uma da outra Então promover Essa regularização Eu aqui Quero Num todo Dizer que Com certeza Encaminharei O meu voto Favorável A esse projeto O projeto Continua em discussão Peço ao primeiro secretário Que faça a leitura Da síntese Da mensagem Modificativa Mensagem Modificativa Ao PL Número 24 Barra 2018 Portanto a fim De acatar O entendimento Do eglégio Tribunal de Justiça Do Estado De São Paulo Solicito As seguintes Modificações Ficam Supridos Os seguintes Dispositivos Artigo Quinto Fica-se Suprimidos Os artigos Dispositivos Artigo Quinto Parágrafo Terceiro Artigo Oitavo Capute Parágrafo Único Artigo Vinte e nove E artigo Trinta Capute E parágrafo Único Do projeto De lei Executivo Número 24 Barra 2019 Perdão 2018 Mensagem Modificativa Em votação Os vereadores Contrários Se manifestam Levantando o braço Mensagem Modificativa Aprovada Peço ao primeiro Secretário Que proceda A leitura Da síntese Das emendas A emenda De um a cinco Foi retirada Vamos para a emenda Seis Inciso Terceiro Do artigo Quarto Do projeto De lei Discriminada Em epígrafe Passa a vigorar Com a seguinte Redação Artigo Quarto Parágrafo Terceiro Participação Do legis Estimados Em todas As etapas De processo De regularização Fundiária Conforme Regulamentação Específica Determinada Em portaria Expedida Pela fundação Prolar Ou Secretaria De planejamento Câmara Municipal 7 de maio 2019 Autoria Vereador Luiz Flávio Emenda Número 6 Em votação Os vereadores contrários Se manifestam Levantando o braço Emenda Número 6 Aprovada Próxima Emenda Emenda Número 7 O parágrafo Segundo Do artigo 36 Do projeto De lei Discriminada Em epígrafe Passa a vigorar Com a seguinte Redação Artigo 36 Parágrafo Segundo Para fins De regularização Fundiária Em área De preservação Permanente APP Ao longo Dos rios Ou de qualquer Curso D'água Fica mantida Faixa Não Edificável Nos termos Do artigo 65 Do código Florestal Câmara Municipal 7 de maio 2019 Autoria Vereador Luiz Flávio Emenda Número 7 Em votação Os vereadores Contrários Se manifestam Levantando o braço Emenda Número 7 Aprovada Próxima Emenda Emenda Número 8 Artigo 47 Do projeto De lei Discriminado Em epígrafe Passa a vigor Com a Seguinte Redação Artigo 47 Sem prejuízo Das ações Cabíveis Será excluído Do procedimento De reúrbe Ou rei Todo aquele Que comprovadamente Se valer Despediente Escuso Ou Fraudulento Para obtenção De regularização Fundiária Ou Edilícia Mediante Regular Processo Administrativo Câmara Municipal De jacarei 7 de maio De 2019 Autoria Vereador Luiz Flávio Emenda Número 8 Em votação Os vereadores Contrários Se manifestem Levantando o braço Emenda Número 8 Aprovada Próxima Emenda Artigo Perdão Emenda Número 9 O artigo 50 Do projeto De lei Discriminada Em epígrafe Que contém As cláusulas De vigência E evocação Fica Renumerado Para Artigo 51 O projeto De lei Discriminada Em epígrafe Passa a vigorar Acrescida Em um artigo Que será De número 50 Com a Seguinte Redação Artigo 50 As obras Implantação De infraestrutura Essencial De equipamentos Comunitários E de melhorias Habitacional Bem como A sua manutenção Pode ser Realizada Antes Durante Ou após A conclusão Da reúrbe Câmara Municipal Jacareí 7 de maio 2019 Autoria Vereador Luiz Flávio Emenda Número 9 Em votação Os vereadores contrários Se manifestem Levantando o braço Emenda Número 9 Aprovada Próxima emenda Emenda Número 10 O caput Do artigo 21 Do projeto De lei Do executivo Número 19 17 de agosto 2018 Faça a ter A segunda Seguinte Redação O artigo 21 Fica instituída Comissão Construtiva De regularização Fundiária Do município De Jacareí Composta Por membros Representantes Secretarias Autarquias E fundações Atuantes Dos processos De regularização Fundiária Designados Por decreto Câmara Municipal Sede de maio 2019 Autoria Vereadora Lucimar Ponciano Emenda Número 10 Em votação Os vereadores contrários Se manifestem Levantando o braço Emenda Número 10 Aprovada Próxima emenda Peço ao primeiro secretário Que proceda A votação Nominal Do projeto Na forma regimental Como vota O vereador Luiz Flávio Favorável Como vota Doutora Márcia Santos Favorável Como vota O vereador Paulinho Na fundação Prolar A gente tentou Vender os lotes Que hoje só dão prejuízo Para a autarquia Mas infelizmente O poder paralelo Em exercício da cidade Fernando A promotoria Pública Entraram Entraram Com o aliminar Suspendendo O leilão Desses lotes Que arrecadariam Mais de 4 milhões De reais Hoje essa casa Fez uma moção De repúdio Nós vamos Nós temos que lutar Isso é só o início De uma luta Para a gente Dar um basta Nesses desmandos Aqui na nossa cidade Meu voto é favorável Como vota A vereadora Sônia Patas Da Amizade Favorável Como vota O vereador Valmir Do Parque Meia Lua Vou votar Favorável Peço Peço As famílias Que precisam Dessa escritura Que o sonho Deles são esses Que entrarem Nessa invasão Sem ter onde morar E hoje também Dar os parabéns Para a Fátima Para o Largo Está aqui Para o Isaías Santana Pelo esse trabalho Que está na nossa cidade Então junto com os vereadores Trabalhamos junto Para a benda Da cidade de Jacareí Meu voto é favorável Como vota O vereador Aderbal Sôder Favorável Como vota O vereador Alildo Batista Em tempo Quero Na pessoa da minha amiga Aqui a Fátima Presente aqui Nessa sessão Acompanhando Os nossos trabalhos Cumprimentar Todos os funcionários Lá da Fundação Prolar Aqueles que Se empenharam Para a construção Dessas normas Que serão muito importantes Para nortear Os trabalhos Que são O que já foi falado Por quase todos os vereadores Da importância Que é fazer A regularização Dessas áreas Para dar dignidade Para esses moradores Então Logicamente Sou favorável E não posso deixar Aqui também De cumprimentar Meu amigo Luiz Flávio Que durante o período Que esteve à frente Da Fundação Prolar Fez alterações Substanciais Que favoreceram Vários bairros Inclusive Para receber infraestrutura Caso do Rio Cumprido Caso do 22 de abril Primeiro de maio Como vota O vereador Fernando da ótica Original Senhor presidente Eu quero aqui Registrar o meu voto Favorável A esse projeto E também Exaltar também Aqui o nome Do vereador Luiz Flávio Que ofereceu também As emendas aqui Emendas importantes E também Pela atuação dele No bairro Primeiro de maio Que ajudou bastante Essa questão Então fica aqui O meu encaminhamento Do voto favorável Como vota O vereador Joares Araújo Só justificando Meu voto Senhor presidente Eu quero aqui Parabenizar a todos Pelo voto favorável E cumprimentar também O pessoal da Fundação Prolar Através da presidente Vátima Eu tenho acompanhado O trabalho Dessa autarquia Que tem se desobrado De bairro a bairro Para tentar resolver Esse problema Sem dúvida Com esse projeto Com a aprovação Desse projeto Vai ter muito mais Serviço para eles Mas sem dúvida Também Muito mais resultados Muito mais títulos Para a gente poder entregar Assim como entregamos Agora esses dias No primeiro de maio Para 300 famílias Meu voto é favorável Obrigado Como vota A vereadora Lucimar Pociano Justificando meu voto 36 anos Trabalhando em comunidade Que espera Que sonha Com o título De propriedade Que sonha Em dizer Esse pedacinho de terra Essa casa é minha E esse instrumento Vai ajudar Bastante A fundação Para o lar A política pública De habitação Do nosso município Terão muito trabalho Muitos desafios Mas não podemos Ser contrários A esse projeto Nós somos favoráveis Em nome da felicidade De todas essas áreas Que nós vivemos No nosso município Mais de 23 localidades Que anseiam Ansiosos Esse título De posto E dizer Esse é meu Essa é minha casa Então Favorável A esse instrumento Projeto de lei Do executivo Número 19 Barra 2018 Estabelece Normas gerais E procedimentos Para regularização Fundiária urbana E regularização Edilícia informal No município De Jacareí E da outras providências O projeto Foi aprovado Com 12 votos Favoráveis Próximo projeto Não Não temos mais projeto Para hoje Presidente Não temos mais Obrigado.